A presidência solicita que os deputados, a deputada, faça o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições do projeto de lei nº 1.150, de 2023, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Enes Cândido, e o projeto de lei nº 2.869, de 2021, em turno único, do qual avoca para si a relatoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos do projeto de lei nº 672, de 2023, que concede isenção do ICMS sobre as operações internas com cadeira de rodas elétrica para pessoas com deficiência motora ou obesas, na vida dos cadeirantes, das pessoas com mobilidade reduzida e dos obesos do Estado. Passo a citar aqui os convidados para a reunião. E a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Antônio Eduardo Viana Miranda, subsecretário, secretaria de Esportes, secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Diego Lara de Oliveira, secretário municipal de Juventude e Esportes, Vespasiano. E a Sodara Maria Serafim Floriano, vice-presidente da Associação de Ciclismo de Pedro Leopoldo. José Afro Ruas Filho, ex-atleta profissional. José Ilson Pereira Jr., também ex-atleta profissional. Henrique Fernandes Tondato, céu, bike, fly, expedições. Como extensão na mesa, sentar aqui na... Registro as presenças de Roberto Duraes de Rocha, da Rocha, vereador, Câmara Municipal de Vespasiano. Cláudio Eudes e Silva, representante, projeto social Cláudio Eudes. Emerson Henrique de Freitas, vereador, Câmara Municipal de Confins. João Bosco dos Santos. Cecília Duguel, Pinheiro Majeste, assessora jurídica, secretaria municipal de desenvolvimento social de Vespasiano. Representando, Andarita Rezende e Viana Silva, secretária municipal de desenvolvimento social de Vespasiano. Na qualidade de presidente da comissão, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, agradecer a nobre deputada, colega Nayara Rocha, mentora desse projeto, uma deputada atuante e muito merecedora desse lugar aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado. Cumprimentar todos os componentes da mesa diretora, os vereadores presentes, vereadores de Jacutinga e os demais presentes. Queria dizer que é uma honra para mim, como presidente da comissão dos direitos da defesa das pessoas com deficiência, estar presidindo esta audiência pública de fundamental importância para pessoas com deficiência motora ou obesas, que são pessoas que já têm uma despesa enorme com algumas órteses, com medicamentos que fazem uso, às vezes, continuamente, que precisam ter a vida melhorada com a isenção desses impostos que a Ana Ares está preteando. A cadeira de rodas motorizada para pessoas com deficiência motora ou pessoas obesas é fundamental para que essas pessoas sejam incluídas na sociedade, para que essas pessoas possam produzir, possam trabalhar e possam fazer parte do dia a dia das pessoas consideradas normais. Então, é uma honra para mim estar presidindo esta audiência pública e nós, além desse trabalho que nós vamos fazer hoje, ajudando aqui a deputada Nayara para isentar dos impostos, especialmente do ICMS, da cadeira de rodas motorizadas, nós também trabalhamos no mês passado, mudando a cota financeira para pessoas que precisam de carros especiais, pessoas com deficiência tinham o direito de comprar um carro sem ICMS no valor até de R$ 70 mil. Mas, geralmente, hoje, com o aumento do preço e a modernização dos veículos, o preço de R$ 70 mil não se compra mais um carro adequado para essas pessoas. Geralmente, uma pessoa que precisa de um carro especial, esse carro custa mais caro, ele tem que ter detalhamentos exclusivos, às vezes, para cada um. Com R$ 70 mil você não consegue mais. Então, nós passamos, solicitamos junto ao governo, à Secretaria de Fazenda, para que passasse esse valor de R$ 70 mil para R$ 140 mil, porque com R$ 70 mil não se compra mais um carro adequado. Então, eu acho que nós temos que trabalhar isso para melhorar a mobilidade dessas pessoas que têm, naturalmente, a mobilidade reduzida, para que elas realmente sejam incluídas, de fato, na nossa sociedade. Eu gostaria de dizer que o acesso a esses benefícios fiscais é mais que um benefício, que um benefício, isso é um direito das pessoas. E que é uma questão de justiça, de dignidade e igualdade para aqueles que enfrentam esses desafios diários. E a nossa Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência está comprometida em trabalhar em prol da inclusão e da melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência de Minas Gerais. Eu passo... É, vamos, antes de passar a palavra à nobre deputada, colega Nayara, vou registrar aqui a presença também dos vereadores Júlio César da Silva, Júlio Dedão, lá de Jacutinga, Sr. Jorge da Silva. Jacutinga e os demais vereadores presentes. Eu passo, então, a palavra à deputada Nayara Rocha, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma alegria recebê-los nessa casa, na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa. Cumprimentar aqui o meu amigo, nosso presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dr. Maurício, no qual eu já agradeço por toda a presteza, por toda a agilidade em marcar essa audiência pública, que tem como objetivo mostrar para toda a sociedade mineira, para todas as pessoas a importância desse projeto de lei. Muito obrigada, viu, Dr. Maurício. Cumprimentar aqui também o Antônio Eduardo, que é o nosso subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Cumprimentar aqui o secretário de Esportes e Juventude Vespasiano, Diego Lara, no qual eu cumprimento a todos os servidores da secretaria, que se fazem presentes aqui nessa tarde, que são pessoas que estão no dia a dia, trabalhando não só com pessoas com deficiência, mas pessoas em situação de vulnerabilidade social, trazendo melhorias, trazendo novos investimentos, tirando crianças, adolescentes das ruas, do tráfico, das drogas. Então, vocês têm todo o reconhecimento do nosso trabalho. Eu só tenho que agradecer o grande trabalho que todos vocês, liderados hoje pelo Diego, e aqui eu não vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer de alguém, vem realizando por Vespasiano e por toda a nossa região. Cumprimentar também a Cecília Digue, que vem representando a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Ana Rita, que se encontre numa outra agenda, mas que está aqui muito bem representada. Cumprimentar a Ia Sodara, vice-presidente da Associação de Ciclismo de Pedro Leopoldo, servidor efetivo há muitos anos da Prefeitura de Vespasiano, que vem fazendo um grande trabalho em prol de todos os ciclistas. Cumprimentar o José Áfrio também, que é nosso ex-atleta profissional, que vem aqui contribuir nessa tarde com os seus ensinamentos. O Ilcinho também, nosso ex-atleta aí, que está aqui participando conosco. Cumprimentar o Henrique, que é esse grande empresário aí, que também vem transformando a vida das pessoas. Cumprimentar aqui o Buião, que é o nosso ex-atleta, jogador de futebol, do glorioso Galo, que tem sede em Vespasiano. Só não é mais bonito que ele não é azul e branco, né, gente? Porque se fosse aí, não tinha dúvida, não. Cumprimentar aqui também o Teo, que é ex-atleta aí, que está aqui nessa tarde prestigiando essa audiência. Cumprimentar os queridos amigos, vereador Roberto Durães, que é nosso vereador da cidade de Vespasiano, que compõe a base da nossa prefeita, Ilse Rocha, que vem realizando um excelente trabalho aí por todos os vespasianenses. Cumprimentar o Cláudio Eudes, que é do Projeto Social. E eu falo que, graças a Deus, que Cláudio Eudes só tem um, porque se tivesse dois, minha gente, a gente não suportava, não. Cumprimentar também o Emerson Fulico, vereador da cidade de Confins, no qual eu tenho uma grande admiração e grande apreço. Cumprimentar os vereadores de Jacutinga, que se fazem presentes aqui nessa tarde. Muito obrigada aí por estarem participando conosco dessa importante audiência. E a todo o público presente, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A gente está aí ao vivo no nosso Instagram, também na TV Assembleia. E, gente, esse projeto é de fundamental importância. Eu falo que eu vivi, na prática, durante 15 anos, dentro da minha casa, ter uma pessoa com deficiência. O meu tio, ele tinha insuficiência renal. Primeiro, ele perdeu a primeira perna, ele era amputado. Depois de um ano, ele perdeu a segunda perna e morou durante 15 anos na minha casa. Junto com meus pais, com a minha irmã, com o meu esposo. E a gente vivenciava no dia a dia a dificuldade que a pessoa com deficiência vive na prática. Para levar o meu tio no banco, era um sofrimento muito grande. Porque agora que se fala em inclusão social, agora que se fala em acessibilidade, e as pessoas ainda têm essa grande dificuldade para encontrar acessibilidade. Nós temos cidades em Minas Gerais que são de ladeiras, que é impossível ter acessibilidade. E eu fico pensando a rotina de uma pessoa no dia a dia com deficiência para enfrentar esse desafio. Sair de casa é um desafio. Então, por isso, a sensibilidade desse projeto. E hoje eu tenho certeza que, de onde o meu tio estiver, ele vai ter muito orgulho de mim, de saber que eu estou olhando aqui na Assembleia Legislativa, por 18,6 milhões de brasileiros, em especial aqui, quase 9 milhões de mineiros, que têm algum deficiente na sua família, que têm algum deficiente em casa. E esse projeto é um divisor de águas na vida dessas pessoas. Não diferente, a gente também apresentou aqui, inclusive depois de uma conversa com o Iucinho, um projeto de lei também para isenção de ICMS das bicicletas elétricas. A gente sabe que hoje a prática do esporte é muito cara para as pessoas, e principalmente para os obesos, para as pessoas que têm deficiência, porque não conseguem acessar de forma digna e com recurso a bicicleta elétrica, uma cadeira de rodas elétrica. Então, é por isso que a gente apresentou esse projeto na Assembleia Legislativa. E essa audiência pública aqui hoje visa justamente sensibilizar o nosso governador, sensibilizar os deputados dessa casa, todos 77, de que esse projeto é de fundamental relevância na vida das pessoas, e que é um processo que vai mudar totalmente, porque, através dele, a pessoa vai ter autonomia, vai poder se deslocar de maneira mais fácil. Hoje, um cadeirante para sair de casa, necessariamente, ele precisa de, pelo menos, mais um acompanhante. E, se ele for obeso, pelo menos mais duas pessoas para acompanhá-los no dia a dia. E aqui tem o Durães, que trabalhou muitos anos com esse público de pessoas com deficiência, ele sabe muito bem do que eu estou falando. A gente precisa da sensibilidade dos funcionários públicos no dia a dia para estar trabalhando com essas pessoas. O doutor Maurício falou aqui bem hoje que, além de todo esse sofrimento pela falta de locomoção, lembrando que esse é um direito garantido na nossa Constituição Federal, que essas pessoas, muitas vezes, não têm, essas pessoas ainda gastam muito dinheiro com remédio, que não são custeados pelo rol do SUS. Então, é um projeto que visa mesmo trazer a inclusão social. Então, eu só tenho que agradecer aqui a presença de todas, destacar também a presença do nosso amigo Zói, que está aqui nessa tarde, que também é deficiente, e uma pessoa que supera, Zói, no dia a dia, todos os obstáculos, uma grande liderança do bairro Cabana, que eu tenho certeza de que tem um futuro promissor à frente. Que Deus abençoe a todos e que a gente, nessa tarde, consiga contribuir de forma honrosa com os cidadãos mineiros, principalmente, que mais precisam desse atendimento, que serão beneficiados por essa lei. Muito obrigado pela fala, deputada Nayara. Queria, antes de prosseguir, cumprimentar aqui e agradecer a presença de mais dois vereadores da maior cidade, com a maior polo de malharia do mundo, que é Jacutinga, no sul de Minas. Vereador Panizouro e vereador Nino. Obrigado pela presença de vocês. O Jorge Silva, que eu falei aqui, nós conhecemos o Jorge Cesar. Então, tem que falar o Jorge Cesar, que todo mundo sabe. A TV está filmando o senhor, viu, senhor Jorge? Tem que falar o nome certo. Mas eu realmente estou satisfeito de estar aqui, como médico há mais de 30 anos, ortopedista, lidei a vida inteira com deficientes, especialmente deficientes físicos, porque depende muito do ortopedista. Eu disse esses dias aqui, uma criança, às vezes, tem um geno valgo, um quadril torto, um pezinho invertido, e ela não consegue deambular. Então, ela tem uma cabeça boa intelectualmente, às vezes, ela é perfeita, não consegue ir à escola, não consegue andar. Então, a gente fazia aquela cirurgia escorretiva do joelho, do quadril, no pé, na coluna, e, para mim, era um prazer imenso quando a criança deambulava sozinha, sem a ajuda de ninguém, ia para a escola. Era uma felicidade para a família e felicidade para a gente. Mas eu sempre convivi com os deficientes mais físicos, que é da meu ramo de ortopedia. Deficiente intelectual, neurológico, dependi de outros colegas também para auxiliar no tratamento. Mas, quando eu cheguei aqui, como presidente da comissão, direito da defesa das pessoas, eu assustei, porque os números são alarmantes, muito maiores do que eu imaginava. Só crianças com doenças raras, são 3 milhões no Brasil, viu, deputado? Então, realmente, chama a atenção. Então, nós temos que lidar e cobrar os direitos de cada um. Essa é a nossa função, assim, aqui como presidente da comissão. Então, eu vou parabenizar mais uma vez a deputada Nayara pela fala e pelo requerimento. E quero, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 5 minutos para as suas explanações e, posteriormente, daremos início aos debates. Então, vou passar a palavra, primeiramente, ao Antônio Eduardo Silva Miranda, subsecretário de Esportes e Desenvolvimento Social do Estado. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, Nayara Rocha, pelo convite. Obrigado. Agradecer aqui o Diego, em nome do qual agradeço os demais municípios aqui presentes. E dizer, primeiramente, parabenizar a deputada Nayara Rocha pela iniciativa. de fato, é necessário a gente falar da inclusão, é necessário a gente falar das pessoas com deficiência e considerando toda a vida que ela pode alcançar. Eu quero dizer assim, a sua integralidade. Vou abordar aqui, especificamente, as questões relacionadas ao esporte, mas a gente sabe que uma pessoa com deficiência merece aquela atenção integral na saúde, na educação, na acessibilidade, enfim. De fato, esse é um projeto de lei que é oportuno para a sociedade, então a gente vê grande mérito nele. Quando a gente fala de cadeira de rodas para um atleta, e os atletas não vão falar melhor do que eu, então a gente tem, por exemplo, triatletas, que é uma modalidade reduzida, que a cadeira de rodas em que se faz a corrida é diferente da cadeira de rodas que se faz o ciclismo. Então, o esporte traz as especificidades, é a cadeira de rodas dessas duas que já são diferentes da cadeira de rodas do, por exemplo, do rugby cadeira de rodas ou do basquete cadeira de rodas, enfim. E aí, essa iniciativa se soma a essas iniciativas para atendimento às pessoas com deficiência. Então, aqui no Norte do Estado, especificamente, em relação ao esporte, eu queria trazer para vocês as ações que a gente já realiza. Então, a gente realiza os Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG para Desporto, e aí ele é voltado para pessoas com deficiência, que são os alunos de 12 a 17 anos. Esse ano foi disputado no município de Ipatinga. Os vencedores já estão disputando a etapa nacional, nas modalidades bó, chogou, bó, natação, para badminton, atletismo, tênis de mesa. O GIM para Desporto, que ocorreu agora este mês. O GIM para Desporto foi agora no município de Juiz de Fora, de 6 a 8 de outubro, que agora foi na sua segunda edição, que foi com 4 modalidades, atletismo, natação, bosta, judô, todas elas para pessoas com deficiência e, consequentemente, participação com pessoas com deficiência motora, habilidade reduzida. Outra ação que a gente também realiza, o núcleo de Fomento para Desporto, em que a gente abriu um edital específico em que municípios e entidades podem enviar projetos para atendimento às pessoas com deficiência do seu município, da maneira como o seu município se apresenta àquela necessidade. Então, não é um programa que a gente leva uma fórmula pronta, atende as pessoas com deficiência dessa maneira. Então, vai dar característica do município. Ah, não, aqui a gente precisa, precisa, barra, quer atender as pessoas cegas. Aqui a gente quer atender as pessoas com deficiência mental. Então, cada um apresenta o projeto da maneira como que se apresenta à sua necessidade. Nessa mesma atuada, a gente tem a lei de incentivo que contempla pessoas com deficiência. Então, os proponentes, que também são municípios e entidades, podem apresentar projetos para pessoas com deficiência. E, assim, tal qual o núcleo de Fomento para Desporto, é da maneira como ele entende que deve ser feito o projeto. Então, pode ser um projeto voltado para a área educacional, para a área do esporte do rendimento, para o esporte social. Outra ação importante, que são os municípios que comprovam para a gente, a gente incentiva o ensimento esportivo, que o ensimento esportivo, conforme a atividade esportiva que o município realiza, recebe uma pontuação. E uma pontuação específica é para pessoas com deficiência. quanto mais pessoas com deficiência participam de atividades esportivas, mais atletas, mais modalidades, maior a pontuação. E, por fim, destacar que a gente tem o Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, na categoria paralímpica, em que, inclusive, o Bolsa Atleta paralímpico tem mais recursos que o Bolsa Atleta convencional, e demonstrando, então, o nosso alinhamento, esse cuidado para com as pessoas com deficiência. Então, iniciei a fala agradecendo e termino a fala agradecendo e parabenizando pela iniciativa que a gente vem assim a somar as ações para esse público que tanto precisa desse apoio para que ele possa viver de fato essa vida integral e integrada à sociedade. Agradeço as palavras, Antônio Eduardo. Parabéns pela sua fala. Você se mostra realmente muito preparado no assunto. Passo agora a palavra a Diego Lara de Oliveira, secretário municipal de Juventude e Esporte de Vespasiano. Cinco minutos, Diego. Boa tarde, boa tarde, doutor Moura Lúcio, boa tarde, deputado Nayara Rocha, cumprimento e parabenizo pela audiência pública proposta na tarde de hoje. Ao nosso subsecretário, representando muito bem o Estado e que falou muito bem do esporte do desporto que foi incentivado no GENG e no GIM. Vou cumprimentar aqui também toda a nossa equipe da Seju, que está aqui presente, cumprimentar e parabenizar essa equipe que tanto tem trabalhado pelo esporte de Vespasiano e que fez a diferença nesse ano. Fez a diferença, doutor Maurício, porque em Vespasiano, o esporte, o paradesporto, nunca foi valorizado como tem sido valorizado na gestão da nossa prefeita de Vespasiano. É a primeira vez que o Géves, que são os jogos escolares de Vespasiano neste ano, teve a categoria do paradesporto. O atletismo foi muito bem representado no Géves e a categoria do paradesporto foi valorizada. Foi o maior Géves da história de Vespasiano. Tivemos mais de 800 atletas, alunos inscritos e 20 escolas da cidade, incluindo escolas municipais, escolas estaduais e, inclusive, escolas particulares, que também entendem e valorizam o esporte escolar. O projeto de lei aqui em questão, ele é muito importante e eu quero deixar aqui a minha contribuição e eu sei que os atletas profissionais vão poder falar um pouco mais disso, mas, enquanto educador físico e advogado, eu quero falar sobre a importância da bicicleta elétrica e das cadeiras elétricas e esse incentivo da isenção do ICMS quanto ao incentivo na iniciação esportiva, porque a bicicleta elétrica ela vai proporcionar ao PCD e à pessoa obesa a iniciação mesmo no esporte, que é mais difícil se a pessoa ela começar numa bicicleta, vamos falar, uma bicicleta normal. A bicicleta elétrica ela vai proporcionar a essa pessoa em condição uma condição de maior facilidade no esporte, uma prática mais até recreativa mesmo, que vai tornar o esporte mais agradável. Então, isso é muito importante. Hoje, o custo de um equipamento desse ele é altíssimo e se não tivesse incentivo vai ser uma pequena parcela da sociedade que vai ter condição de realizar esse esporte. Então, essa isenção de ICMS ela vem num momento muito importante em que o esporte ele é valorizado e é visto como um meio de qualidade de vida, de promoção da saúde e também de promoção de convívio social. Essas pessoas que muitas vezes vivem à margem da sociedade porque elas são vistas pelas outras pessoas em uma condição de diferença e não pode ser tratada dessa forma. o esporte ele promove essa inclusão e é por meio do esporte que nós estamos aqui hoje lutando e pedindo que essa casa se atente que ela valorize esse projeto e que ela dê andamento nele para que essas pessoas possam ter a condição de atuar em igualdade e ter essa condição de vida mais saudável e um convívio social mais valoroso. Agradeço ao deputado Nayara Rocha pelo projeto mais uma vez e é isso boa tarde. Eu agradeço a fala do Diego Lara também de secretário da Juventude e Esporte Vespasiano muito preparado falou muito bem e dizer a todos aqui que terminando a fala aqui de quem está compondo a mesa nós vamos começar a sessão de debate todos estão de direita fala o vereador de Jacutingo Nino falou que queria falar Nino você pode preparar aí é um assunto interessante que nós estamos falando aqui representando todo o estado não é só Vespasiano não é só região metropolitana então lá na nossa região no sul de Minas viu senhor Jorge nós temos muita gente precisando de uma cadeira motorizada uma pessoa obesa com redução e limitação de movimentos né então realmente precisa e nós vamos isentar os custos de imposto de ICMS barateia muito não só a cadeira de rodas uma bicicleta elétrica com três rodinhas que às vezes uma pessoa deficiente pode precisa também vai ser isenta também do ICMS eu acho que isso aqui é muito importante para nós agora passo a palavra a nossa palestrante tem um nome muito bonito mas diferente Ia Sodara Maria Serafim Floriano por favor boa tarde todos sintam-se cumprimentados né para a gente não delongar muito eu escutei a Nayara falando do tio dela e eu remeti ao meu passado eu estive deficiente por três anos sem nunca ter deixado de andar eu estive surda por dez anos sem nunca ter deixado de ouvir porque dentro da minha casa eu tinha minha mãe que ficou cadeirante e eu tive um ex-marido que era surdo ele era um deficiente auditivo severo implantado e tudo que a gente acordava na hora que a gente acordava a primeira coisa era o que que eu vou lutar hoje a gente não tinha um dia de tranquilidade né para levar minha mãe ao banco era uma luta para levar o meu marido a uma competição porque ele era atleta profissional era outra luta e nós nunca deixamos de ir mas eram outros tempos em que a gente também não tinha muito apoio e de repente eles se foram a minha mãe faleceu o ex-marido se foi também e eu conheci o Ilcinho e quando eu conheci o Ilcinho eu pensei assim mas puxa vida eu vou começar a sofrer de novo né Ilcinho e não houve sofrimento primeira vez que eu liguei para a Nayara ela prontamente colocou à disposição para ver o que a gente pode fazer e hoje estamos nós aqui hoje estamos nós com o Ilcinho que é uma pessoa que redescobriu a vida o sentido de viver após um acidente da bicicleta elétrica ele vai trazer um depoimento maravilhoso para nós e o Zé Afro né são duas pessoas além deles tem aqui o Tondato Tondato abraçou uma causa aqui para tirar as pessoas do sedentarismo e junto com a Nayara eu tenho certeza a gente vai chegar lá porque o ser deficiente não é deixar de andar não é deixar de ver não é deixar de escutar apenas né é deixar de ser atendido é deixar de ser lembrado e é isso que a gente não pode deixar que aconteça aqui nessa casa legislativa a gente quer ser lembrado a gente quer ser valorizado ainda que eu tenha duas pernas ainda que eu tenha dois ouvidos tá não vou me delongar muito não e tá bom por aqui ah e outra coisa criamos uma associação porque com a chegada do Iucinho eu vi sozinha a gente não vai chegar em lugar nenhum e se existem regras eu preciso cumpri-las então eu tô aqui criamos uma associação vamos caminhar e vamos continuar nessa batalha obrigado e a saudara você tem razão juntos a gente é mais forte então passo a palavra agora José Aldo Ruas filho ex-atleta profissional boa tarde a todos eu queria agradecer a deputada Nayara Rocha pela oportunidade agradecer a saudara pelo convite e contar um pouco da minha história que é bem recente inclusive eu aputei agora em fevereiro por causa de um acidente eu fui atropelado na Avenida Cristiano Machado aqui por um motorista embriagado por sorte o meu acidente foi filmado por uma câmera de segurança de um comércio em frente e essas imagens difundiram aí muita gente acredita que viu essa cena mas eu gosto de dizer o seguinte o único momento de pena nas minhas falas eu quero que fique naquele momento que eu estava no ar do acidente naquele momento pode ter pena a partir desse momento eu quero garra eu quero empenho para poder voltar até uma vida normal assim como todo mundo tem direito a gente cai no mundo de um custo de vida muito acima muito além do normal e uma capacidade laborativa muitas vezes reduzida então é uma oportunidade para reviver para renascer para reaprender para ressignificar as coisas e é isso que eu tenho feito de lá para cá mesmo encontrando adversidades a todo instante seja numa calçada seja numa escada seja com as pessoas porque eu não culpo quem ainda não tem esse entendimento talvez eles não tiveram a oportunidade de passar por uma reunião como essa se todos tivessem a oportunidade de presenciar em cada pessoa criaria uma semente de inclusão para as pessoas que têm essa dificuldade o que a gente busca aqui é dar mais qualidade de vida para as pessoas eu tive contato com pessoas que se amputaram por qualquer motivo que seja que ficaram acamadas não pela amputação e sim pela tristeza que aquilo causou com as pessoas eu costumo dizer que atitudes como essa da deputada e dentre outras grandes ações que tem de incentivo tem o suficiente para qualquer pessoa que estiver passando por uma situação dessa não ficar de cabeça baixa é isso que eu incentivo as pessoas que estão passando por dificuldade que sofreram amputação que tem qualquer tipo de deficiência a erguer a cabeça porque é de cabeça alta que você consegue ver as possibilidades as oportunidades da frente quem está de cabeça baixa só enxerga o chão então eu estou aqui para somar o que for preciso eu estou aqui para contribuir agradecer a todas as autoridades aqui presentes e obrigado pela oportunidade agradeço ao José Aldo e passo a palavra a José Ilson Pereira Júnior ex-atleta também muito boa tarde a todos eu sou um ex-atleta profissional dediquei desde os 14 anos da minha vida ao esporte foram 12 anos de dedicação ao total e porém aos 26 anos de idade eu sofri um grave acidente durante um treinamento para um campeonato brasileiro e fiquei tetraplégico sofri uma lesão medular e tive uma lesão na altura de C4 e C5 e ali começaria a maior ultramaratona da minha vida então foram sete meses na cama na cadeia de rodas eu perdi teoricamente tudo que eu tinha construído ao longo desses 12 anos em termos de performance de corpo e de saúde naquele momento um segundo depois de ter batido contra aquela cerca eu tinha perdido tudo isso mas ali foi a oportunidade que eu tive de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido com o esporte toda essa mentalidade que o esporte me trouxe e isso fez total diferença na minha recuperação contrariando a medicina sete meses depois eu daria os meus primeiros passos e eu fiquei feliz quando eu dei os primeiros passos mas um ano depois quando eu dei a primeira voltinha de bicicleta foi o dia que de fato eu me senti vivo novamente e estou nessa jornada sete anos de recuperação buscando sempre melhorar mas o momento mais difícil não foi os 45 dias que eu fiquei internado dentre eles os 22 dias na UTI o momento mais difícil foi dois anos após o meu acidente quando eu estava pedalando numa bicicleta normal e tentando fazer um treinamento e naquele dia caiu a minha ficha eu vi na prática que eu jamais voltaria a ser o atleta de alta performance que eu era antes e aquele foi o momento mais difícil foi o mais próximo que eu cheguei assim de talvez ter uma depressão porque aceitar isso foi muito difícil ali foi o momento que eu deixei a bicicleta de lado que era o que eu mais amava fazer e falei não preciso fazer muita fisioterapia ainda vou para a academia vou fazer outros trabalhos porque eu tenho que melhorar muito para andar de bicicleta ainda só que aí depois cinco anos se passaram e veio a tecnologia da bicicleta com o motor assistido e da bicicleta elétrica aí um grupo de amigos eles marcaram um pedal e um amigo meu falou eu tenho uma bicicleta dessa e eu quero que você vá com a gente e ali quando eu subi na bicicleta pela primeira vez assim e entrei numa subida com o motor dela ajudando eu confesso que eu me emocionei escorreu uma lágrima ali que a sensação que eu tive naquele momento é que eu estava de volta que aquele atleta estava de volta então a bicicleta elétrica para mim hoje ela ajuda na minha recuperação ela ajuda no meu propósito de vida que é inspirar as pessoas através de tudo que eu passei de toda essa jornada e ela me colocou de fato de volta ao esporte que hoje para mim é uma grande terapia isso me faz muito bem mentalmente e emocionalmente isso permite com essa bicicleta isso permite que eu pratique o meu esporte ao lado de atletas de elite por exemplo então é essa ferramenta inclusiva para quem tem algum tipo de deficiência física ou está acima do peso essa ferramenta fantástica de inclusão que inicia as pessoas que talvez por estarem muito acima do peso não conseguem numa bicicleta normal e aí ela vai entrando nesse estilo de vida aprendendo tudo que esse estilo de vida traz então é uma ferramenta incrível e que me colocou de volta e que hoje me ajuda no meu propósito também hoje eu sou palestrante eu já escrevi um livro que é o Sobre Rodas a história da reinvenção da vida estou com uma exemplar dele aqui então nesse livro eu conto toda essa jornada e através das minhas palestras também e a bicicleta elétrica hoje é a ferramenta que me ajuda a realizar esse propósito que quando as pessoas me veem andando de bicicleta hoje principalmente aquelas que acompanharam a minha história desde o início eu já estive 16 quilos mais magro do que eu estou hoje então eu perdi um terço do meu peso em 22 dias de UTI eu perdi um terço do meu peso 22 quilos eu fiquei com 42 quilos então quem acompanhou essa história desde o início a recuperação e tudo que envolveu e hoje me ver andando de bicicleta às vezes eu até assusto com a reação dessas pessoas porque parece que elas ficam mais felizes do que eu e eu acho que a gente leva uma mensagem muito grande nesse sentido de se essa pessoa que passou por tudo isso que ficou tetraplégico está em movimento está em cima de uma bicicleta praticando esporte novamente então eu também vou conseguir vencer os meus desafios do dia a dia e as minhas adversidades então essa é uma das principais mensagens que eu levo com a bicicleta e através de todos os meus trabalhos muito obrigado agradeço as palavras de José Wilson e dizer que realmente dá um exemplo magnífico para nós exemplo de perseverança de força de vontade de pessoa que quer vencer a todo custo e está conseguindo se ele fraturou a terceira quarta vente para ser fiscal geralmente fica paraplégica eternamente mas ele está sobressaindo ele levantou um livro aqui para mostrar está fazendo gestos com a mão e andando de bicicleta então é mostra para nós que nós temos que lutar enquanto temos força perseverar parabéns viu José Wilson passo a palavra agora Henrique Fernandes Tundato Bike Expedições boa tarde a todos primeiramente muito obrigado é Sodara muito obrigado Nayara pela oportunidade de estar aqui falando por uma causa nobre confesso que eu fico até emocionado vendo aí nosso companheiro Zé Aldo e o Sinho contando as suas histórias é muito comovente e é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje primeiramente eu gostaria de me apresentar o meu nome é Henrique Tundato eu sou da Bike Fly Expedições a Bike Fly é uma agência de viagens voltada para o mountain bike para o esporte de aventura então eu posso falar muito porque eu tenho muitos clientes muitas pessoas que pedalam junto comigo que tem alguma dificuldade eu posso falar principalmente das pessoas que estão acima do peso eu tenho muitas pessoas que viajam comigo que me acompanham que estão junto com a gente que elas estão aí acima do peso para falar a verdade não é a maioria mas é um número bem considerável e pessoas que me relatam que se não fosse a bicicleta elétrica elas não estariam ali elas não estariam ali tendo aquele momento de lazer aquele momento de esporte de condicionamento físico muitas pessoas que inclusive começaram ali com a bicicleta elétrica como um lazer e hoje já conseguiram perder peso e estão aí até indo em competição e o que eu acho a minha opinião eu acho que a opinião de todo mundo é a mesma a bicicleta elétrica ainda é um item muito caro ainda é um bem inacessível e eu tenho muitas pessoas que andam comigo que tem a bike elétrica mas são pessoas que tem a condição financeira de adquirir uma bicicleta elétrica eu imagino a quantidade de pessoas que não seriam beneficiadas caso tivesse uma redução isenção no ICMS seria sim uma gama gigantesca conheço várias pessoas obesas que começaram a pedalar numa bike comum por não ter condição acabaram desistindo de pedalar isso é muito comum aquela empolgação e tudo mas vem a dificuldade do dia a dia e eu falo pra vocês porque eu também pedalo de bike elétrica e é o seguinte o Wilson não vai me deixar mentir o Zé Aldo eu não sei se já teve uma experiência mas a bike elétrica é uma coisa que você quer pedalar todo dia é uma coisa bem prazerosa você não fica aniquilado e todo dia te dá vontade de pedalar então pra uma pessoa que tá ali lutando contra o peso que tá ali numa situação de obesidade se ela pega uma bike comum dificilmente ela vai dar aquele start inicial vai começar vai querer ir no outro dia vai sentir cansada vai achar uma desculpa pra tá fugindo daquilo ali com a bike elétrica todo dia ela é muito mais prazerosa ela é muito mais prática pra fazer um pedal mais longo o gasto calórico que a pessoa tem na bike elétrica muitas vezes a pessoa ah a bike elétrica é uma coisa de preguiçoso a pessoa não faz força mas é mentira vou dar um exemplo pra vocês aqui em uma hora de treinamento em uma bike comum a pessoa consegue andar ali na faixa de 20 quilômetros e alcançar uma certa altimetria que é o ganho de elevação ali numa bike elétrica nesse mesmo período ela consegue andar o dobro praticamente quase 40 quilômetros consegue atingir uma altimetria muito maior o que leva no final a crer que o mesmo tempo que ela fez a atividade por ela ter ido mais longe subido mais ela gastou o mesmo tanto de energia então assim é um esporte super inclusivo é uma prática que deveria ter esse incentivo o máximo pra abrangir o maior número de pessoas outra coisa é que o mountain bike ele é um esporte que ele faz bem pro corpo e pra mente é um esporte que te coloca em contato com a natureza te leva pra cachoeiras te leva pra fazer um turismo ecológico um turismo onde você vai visitar coisas tradicionais de cada região então ele faz muito bem pra mente eu trabalho nesse ramo do turismo que levo as pessoas pra fazer essas imersões ter essas experiências eu me sinto muito grato de poder fazer isso principalmente dessas pessoas que tem essa certa dificuldade certa vez um casal do Rio de Janeiro lá na Serra da Canastra estavam com lágrimas nos olhos porque estavam tendo condição de fazer um pedal e coincidentemente viram tamanduá coisa que eles nunca imaginaram ter visto eles com lágrimas nos olhos agradecendo isso graças a bike elétrica não era um casal de obesos nem nada mas imagina só o tanto de gente com um grau de obesidade que poderia estar aí melhorando sua condição largando a obesidade começando a fazer uma dieta um treinamento uma preparação física e saindo dessa zona de risco e isso consequentemente essa pessoa é uma pessoa a menos na fila do SUS uma pessoa a menos ali usando recursos do Estado para se tratar para se curar de alguma doença que seja causada pela falta de exercício pela falta de condicionamento eu gostaria de convidar se tiver alguma pessoa que não concorda com essa com essa emenda eu tenho bicicleta elétrica disponível eu levo a pessoa para andar leva a pessoa para fazer um passeio para ela ver ali o benefício que a bicicleta elétrica promove o tanto que é prazeroso o tanto que a pessoa quer fazer e se sente mais disposta a estar fazendo então é isso gente eu agradeço a todos vocês agradeço a oportunidade de estar aqui estamos aí na torcida vamos cobrar vamos nos empenhar para que isso aí se torne realidade fique com Deus grande abraço agradeço ao Henrique pelas palavras e a presidência agradece os convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar a sua fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação desta reunião então com a palavra Gleison Zoy 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 Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui agradecer o convite da deputada Nayara agradecer por eu poder estar aqui ter essa condição de estar aqui eu quando eu tinha meus 11 anos de idade sofri um acidente de alta tensão onde que eu perdi os dois membros superiores e um membro inferior me causando muita dor muita angústia naquela época onde que eu era uma criança bem ativa e três meses depois quando eu saí do hospital via os meus amigos podendo brincar podendo correr fazer as mesmas coisas que eu fazia antes e eu me via naquela impossibilidade até quando apareceu o esporte na minha vida foi porque que eu comecei a trabalhar com os meus amigos que me falaram que eu não poderia jogar bola com eles mas que eu tinha condições de ser o técnico de ser o treinador e ali quando ainda criança com 11 anos eu vi aquela inclusão dos meus amigos onde que tenho muito agradecer a todos eles por tudo que eu passei hoje eu trabalho com jovens não são jovens deficientes mas são jovens da minha comunidade Cabana do Pai Tomás da região oeste de Belo Horizonte temos na nossa região cerca de 20 mil deficientes eu falo na grande na grande cabana onde que a gente junta alguns alguns bairros próximo a cabana então a gente fala o grande cabana tenho muito orgulho de morar lá onde que eu fui nascido e criado lá então a gente tem lá cerca de 20 mil pessoas com algum tipo de deficiência e vejo também que a gente não tem muita acessibilidade onde uma pessoa que mora uma pessoa com deficiência cadeirante dando um exemplo mora na rua de cima para ela ir para a rua de baixo onde que poderia onde que normalmente tem uma escada que dá um acesso a uma rua a outra a pessoa vai ter que dar a volta e andar cerca de 500 até 800 metros para poder chegar no local onde que se desceria a escada seria bem mais curto então eu queria deixar aqui para vocês que a nossa comunidade a gente precisa de acessibilidade a gente precisa de cuidados e a gente precisa de pessoas olhando por nós lá desde já como no começo da minha palavra eu agradeci quero continuar agradecendo a Nayara por toda a oportunidade e por tudo que ela tem feito olhando por nós lá também da nossa comunidade obrigado 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 Henrique um outro exemplo de perseverança parabéns pelo sucesso que você por tudo que aconteceu com você você sobressaiu mostrou que realmente sabe perseverar e lutou pela pela tua mobilidade pela tua inclusão social acho que todos deveriam pensar assim tem gente que perde uma unha e começa a chorar acho que é o fim do mundo né você perdeu três membros está aí brigando com a vida parabéns viu passo a palavra agora ao Cláudio Guedes Cláudio Guedes processo projeto social Cláudio Guedes boa tarde a todos meu nome é Cláudio Guedes eu tenho um projeto social há quase dez anos na cidade de Vespasiano e também sou o primeiro suplente vereador do PP quando a Nayara faz do meu partido tenho orgulho e eu quero começar a minha fala falando o seguinte a minha admiração pela deputada Nayara começou em 2016 eu lembro como se fosse hoje eu fui na casa dela para ter uma reunião com a candidata a prefeita Ilse Rocha na época e eu vi o cuidado o carinho que a deputada Nayara Rocha tinha com seu tio Antônio ao pentear seu cabelo ao vestí-lo e eu fiquei encantado e ali nasceu ali a minha admiração pela amiga pela companheira e pela hoje deputada Nayara Rocha e eu não podia deixar de falar isso Nayara fico muito feliz em poder dar esse depoimento aqui para você e eu tenho esse projeto social que eu no decorrer desses anos eu me lido com deficientes às vezes não permanentes momentâneos mas que não deixa de ser menor o sofrimento e eu trabalho com doação com empréstimo de cadeira de rodas de banho e outros equipamentos e a importância desse projeto essas cadeiras motorizadas as bicicletas motorizadas vão trazer alívio e consolo para aqueles que vão usá-las mas também para os familiares porque os familiares às vezes sofrem muito mais do que o próprio deficiente porque nós vamos me colocar então me incluir nessas famílias porque eu tenho uma mãe de 90 anos que hoje usa cadeiras e que a gente sofre muito porque nos sentimos impossibilitados de fazer algo mais que gostaríamos de fazer então só quero aqui registrar o meu carinho para a Nayara e agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui hoje podendo falar e esse projeto eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade Nayara porque eu tenho certeza que essa casa vai se sensibilizar e os 77 deputados vão votar sim ao seu projeto porque estarão votando sim para milhões de brasileiros mineiros com deficiência ou não porque todos nós precisamos desse projeto aprovado muito obrigado a todos muito obrigado Cláudio passo a palavra ao vereador de Jacutinga Júlio César da Silva Júlio Dedão Boa tarde a todos presentes sou vereador da cidade de Jacutinga sul de Minas Gerais capital das malhas de crochê vizinha da cidade do nosso companheiro doutor Maurício e hoje tivemos a honra de estar aqui presente em Belo Horizonte na Assembleia vim fazer uma visita para o doutor Maurício o meu candidato o meu deputado preferido da região na qual trabalhamos para ele lá foi o candidato majoritário da nossa cidade com 5.029 votos e ele fez esse convite para a gente poder participar hoje dessa reunião que hoje pegou a gente de surpresa eu, o Jorge o Vanizolo e o Nino também quero parabenizar ao deputado doutor Maurício a deputada também a Nayara todo o pessoal dessa comissão que é uma comissão muito importante na vida dessas pessoas que são os deficientes físicos e por coincidência doutor Maurício nós quatro vereadores somos também da comissão interna dos deficientes físicos de Jacutinho olha que coisa mais maravilhosa de estar presente aqui hoje podendo participar dessa comissão eu não ia falar nada não mas eu falei vou aproveitar estamos aqui o Vanizolo do lado de fora ali o Nino o senhor Jorge aqui do meu lado e eu fazemos parte dessa comissão é uma comissão muito importante na vida dessas pessoas essas pessoas merecem todo o carinho todo o respeito e como eu disse sempre eu estou sempre nas redes sociais na Jacutinga pedindo cadeira de roda muleta o pessoal me procura muito que eu faço muito essa parte social lá e eu tenho certeza que esse projeto de lei 627 barra 2023 será aprovado por todos os deputados aqui da Assembleia de Minas Gerais obrigado mais uma vez doutor Maurício obrigado Nayar pelo convite recebido e poder participar dessa reunião de grande importância para essas pessoas maravilhosas muito obrigado obrigado Júlio César demonstrou aí que na nossa região também tem vereadores preparados né isso que nós estamos fazendo Júlio César vale para o estado todo você pode anunciar que esse projeto vai ser aprovado com certeza você está vendo aqui a força da deputada Nayar na região deputada mais forte que da região metropolitana então também também então esse projeto vai ser aprovado e nós vamos ter a possibilidade de comprar cadeiras elétricas aliás bicicletas elétricas cadeiras motorizadas para as pessoas com obesidade com deficiência física forte vai ajudar muito eu passo muito obrigado viu Júlio César passo a palavra agora ao vereador também de Jacutinga senhor Jorge César grande amigo nosso eu quero primeiramente comentar doutor Maurício deputado Nayar parabéns a vocês a gente não esperava a gente marcou depois que o deputado foi eleito nós apoiamos deputado em Jacutinga e acertemos mais uma vez que Deus abençoe deputado a gente não esperava chegar aqui em Belo Horizonte achar um projeto tão importante desse que a gente está ouvindo aí um projeto muito importante vai ser isentado a cadeira de roda imposto né e também é muito importante doutor Maurício deputado é o mais importante é o valor do carro de você está entrando no projeto é de setenta e poucos mil passar mais de cento e cinquenta não é isso? cento e quarenta cento e quarenta né eu acho muito importante porque na Jacutinga mesmo tem bastante gente suficiente que usa esse carro então é importante que ele pode trocar esse carro agora para outro novo né se não mudar esse projeto não tem como eles trocar os carros isso eu agradeço muito e a cidade nossa doutor Maurício está muito feliz com o trabalho de você então a gente não foi à toa que nós apoiamos você que nós conhecíamos foi do prefeito de Iocutinga do Iorifino duas vezes e ganhou deputado estourado graças a bom Deus e nós estamos muito felizes e quero dizer a boa tarde a todos que Deus abençoe você deputado que se continuou assim a Nayar também olhando sempre não só olhar para o mesmo favorito olhar no geral mas chegar até o mesmo favorito os mesmo favorito sempre fica para trás eu tenho certeza que vocês vão estar sempre olhando para o mesmo favorito isso é muito importante igual eu sou eu olho muito para o mesmo favorito que Deus abençoe nós tudo e vocês que trabalham sempre assim os vereadores que estiveram para aqui também é isso aí que nós devemos fazer muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui obrigado agradeço ao Jorge Cesário um vereador experiente vereador de oito mandatos sete sete mandatos você vê que está indo para o oitavo mandato você vê que quem elege sete ou oito vezes é porque pessoa boa pessoa honesta correta que o povo aprova parabéns o senhor Jorge quero passar a palavra agora para finalizar minha secretária vereador de Vespasiano Roberto Duranes eu gostaria de cumprimentar em nome do presidente doutor Maurício a toda mesa deputada Nayara os nobres vereadores aqui de Acutinga companheiros de câmara né parlamentar o Claudio eu gostaria de primeira mão parabenizar a Nayara por esse belo projeto né igual ela disse trabalhei 16 anos com deficiência né com pessoa deficiente fiz a dificuldade que a gente via igual o Claudio disse não é às vezes a família sofre muito mais do que o antigo querido né que está ali naquela posição sem ter condições de estar se locomovendo e hoje a gente vê aqui né ressurgindo aqui a isenção de imposto para que essas pessoas possam ter sua cadeira motorizada possam ter sua bicicleta elétrica porque é muito importante igual o nosso nobre empresário aqui disse né que hoje às vezes a pessoa hoje com a cadeira comum ela não faz o que ela faz com a cadeira com a cadeira elétrica né e eu quero dizer com a cadeira motorizada quero dizer cada um de vocês aqui hoje que está aqui hoje presente que a gente vê hoje pessoas novas com mentalidade novas né igual a Nayara né igual o o secretário de estado e isso para nós é muito importante a gente vê ressurgindo né dignidade para essas pessoas que essas pessoas possam comprar suas cadeiras suas cadeiras de roda motorizada possam comprar sua bicicleta elétrica e participar também das atividades esportivas igual o nosso amigo ali falou questão do acidente né eu acompanhei esse acidente né inclusive lá em Vespasiano tem um menino lá que é da bike né que ele também ele fala muito de você e isso ele fala muito de você e ele fala muito de você também aqui que é parceiro dele só tem que parabenizar você Nayara é igual nossos nobres vereadores que disse né valeu a pena cada um que está aqui tem ido para a rua e pedir voto para você que a gente está vendo frutos e esses frutos eu tenho certeza que você não vai ser uma deputada de um mandato vai ser uma deputada de oito mandatos a dez mandatos igual nosso nobre vereadores aqui obrigado a todos e uma boa tarde para vocês agradeço a todos pelo debate pelas palavras por muitos esclarecedores acho que o projeto vai ser aprovado com certeza antes de passar a palavra deputada Nayara para as considerações finais vamos ler aqui dois requerimentos que chegaram excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência a deputada que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3a do regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado de fazenda em Belo Horizonte pedido de providências para ampliação do escopo do decreto número 48589 de 22 de março de 2023 e regulamento convênio ICMS 126 de 2010 para atendimento às pessoas obesas e com mobilidade reduzida e era mais ou menos isso nós estamos debatendo só sobre as cadeiras e bicicletas sala de comissões 17 de outubro de 2023 deputada Nayara segundo requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência a deputada que subscreve em requerer a vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3a do regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado de fazenda pedindo providências para regulamentação do convênio do confas número 4 de 27 de outubro de 2022 para viabilizar a isenção de ICMS na aquisição de bicicletas elétricas para pessoas com deficiências obesas e mobilidade reduzida sala de comissões 17 de outubro de 2023 esses requerimentos vão ficar aqui na nossa pasta na próxima reunião nós teremos o coro para votação passa a palavra então para as considerações finais da nossa deputada Nayara Rocha doutor Maurício antes de fazer as considerações finais eu queria só esclarecer que esses dois requerimentos visa regulamentar mesmo um decreto que já existe mas que não não vem sendo muito cumprido que é o 48 589 de setembro de 2023 porque o estado já tem um convênio que prevê que as pessoas com deficiência e pessoas também consideradas com deficiência já podem adquirir cadeiras de rodas com a isenção então parte do escopo do nosso projeto já está sendo atendido só falta agora de fato ser executado e esses outros requerimentos é para pedir para incluir nesse convênio as bicicletas elétricas também motorizadas para que já já se faça de uma maneira preventiva viu secretário por isso que são esses dois requerimentos que foi o que a gente discutiu antes da audiência no mais eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos dizer da importância dessa audiência hoje da construção que foi realizada eu acho que com os depoimentos que a gente teve aqui hoje ficou ainda mais evidente da importância da cadeira elétrica e motorizada da bicicleta também a gente teve aqui depoimentos emocionantes de superação de vivência e é isso que a gente busca aqui na Assembleia Legislativa eu falo muito isso e durante toda a minha campanha durante todo o nosso mandato uma das minhas pautas é trabalhar principalmente para as pessoas que mais precisam porque só procura a Secretaria de Desenvolvimento Social só procura a Secretaria de Saúde dos Municípios só procura a Secretaria de Educação aquelas pessoas que estão precisando dos serviços públicos se tiver tudo bem na casa da pessoa ela não vai procurar o serviço público que já está tudo encaminhado então a nossa a nossa meta aqui é trabalhar cada vez mais por inclusão para que essas pessoas que muitas vezes são invisíveis aos olhos da sociedade tenham de fato seus direitos reconhecidos seus direitos realizados e concretizados eu só tenho que agradecer aqui a participação de todos vocês aproveito também para convidar para a nossa audiência pública que ocorrerá amanhã às 10 horas uma audiência que visa debater aqui um tema que também é muito importante que é a gravidez precoce uma gravidez indesejada por parte das mulheres e hoje a gente tem um mecanismo através de uma de uma inserção bem subcutânea aqui que durante 3 anos as mulheres que não desejam ter filhos já tem aí essa forma de evitar as gravidezes indesejadas que vai evitar custo para o estado que vai evitar também qualquer gravidez que não seja de fato desejada por essas mulheres amanhã às 10 horas aqui nesse plenarinho também no qual a gente aproveita a oportunidade de todos vocês a gente vai ter aqui uma médica especialista em contracepção que é a doutora Laissa e que eu tenho certeza que vai mudar a visão de muitas pessoas e principalmente o custo do estado o custo das cidades que são realizados aí de forma a evitar gravidez que de fato não são desejadas no mais muito obrigada pela presença aproveito para convidar todos assim que terminar aqui a gente subir lá no nosso gabinete 224 para tomar um cafezinho e continuar debatendo esse tema que é tão relevante e tão importante muito obrigada está vendo que não é só Claudio Eudes e Diego que tem torcida organizada não viu doutor Maurício agradeço e parabenizo a nossa nobre companheira deputada Nayara Rocha e dizer que como representantes do povo nós temos a responsabilidade de garantir que todos tenham acesso a esses equipamentos essenciais para sua mobilidade e qualidade de vida e essas cadeiras representam a liberdade a autonomia e a inclusão de outra forma essas pessoas poderiam estar limitadas de suas atividades diárias gostaria também de convidá-los para o dia 7 de 11 próximo dia 7 nós teremos uma audiência pública sobre a LDO lei de diretrizes orçamentárias para nós incluirmos dessa lei uma destinação de verba para as APAES de todas Minas Gerais as APAES vivem de pires na mão passando dificuldade e o deputado muitas vezes tem dificuldade de enviar emenda por exemplo um ano eleitoral você não pode enviar emenda para instituições então para entidades a emenda tem que ser através de prefeitura e a prefeitura nem sempre o prefeito é amigo do diretor da APAES aí ele não aceita passar o recurso então nós temos que ter essa liberdade destinação na lei da LDO lei de diretrizes orçamentárias de ter uma cota de verba para destinar as APAES essa audiência será o dia 7 de 11 fundamental importante nós vamos convidar as APAES de toda a região que das cidades estão presentes nas nossas cidades lá do sul de Minas vocês podem marcar a data aí e já ir convidando Jacutinga de Oro Fino de Monte Chão e todas as da região beleza quero então agradecer a deputada Nayara Rocha por ser mentora desse projeto e agradecer pela todos que falaram aqui foi uma audiência muito proveitosa muito interessante como o vereador ali disse eu acho que esse projeto vai ser aprovado com facilidade acredito que nenhum deputado terá coragem de votar contra um projeto dessa importante cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos a presidência a presidência Obrigado.